Música Bateria tinha descarregado, mano Agora tá falha Música 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 Olha os moleques. Aqui se faz quebrar do cabrinha dos moleques, que as belas são chineses, rapazes. É isso mesmo? Uma rotatória aí embaixo. Aqui é a quebrada do cabrinha. É o cabrinha, ó. É? É, então é ele mesmo. Olha a rotatória aí. Olha a rotatória. Olha a rotatória. Olha a rotatória. A rotatória é a rotatória. O quebrada do cabrinha? O quebrada do cabrinha? É, é. Primeira-dama! Trampão, eles patam pela Federal ali, mano O papo estava salseiro Tá de mal, tá rocando a Federal A Federal não, mano É... O doviado 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 O doviado